Fala, galera! Aqui é Sali, tudo bem? Ó, hoje eu vim mostrar pra vocês quatro dicas de bolsas da Shein que eu comprei, amei e super recomendo. Antes de mais nada, se inscreve nesse canal, dê o seu like nesse vídeo, é muito importante pra mim. Se você quiser enviar pra essa amiga, vai ser melhor ainda. Clica aqui em compartilhar e comenta muito. Sali, gostei, não gostei? Mostra outra e faz isso, assado. É muito importante pra mim essa interação. Voltei! E voltei com essa vibe onça, gente, na boa. Olha a qualidade dessa aqui. Isso aqui é tipo um veludinho, sabe? Quando a gente entra no site da Shein, dá pra ver o tamanho. Olha que gracinha. Eu simplesmente amei. Uso ela? Vou ser sincera com vocês, não uso. Por quê? Porque eu geralmente não saio. Tá boa! Por que eu não saio? Porque eu tenho pititinho, porque eu trabalho muito. Mas no dia que eu for usar, eu já tenho a bolsa pra... Aliás, no dia que eu for sair, eu já tenho a bolsa pra usar, tá? Essa aqui, bem patricinha, de Beverly Hills. Bem menininha. Bem oncinha. Amei. Dez de dez. Dica dois. Essa eu uso. Uso muito porque ela é um pouquinho maior. Gente, olha que mica. Essa bolsa é muito linda. Olha aqui. Tá um pouquinho suja. Cabe tudo. Cabe celular, cabe carteira. E olha que eu levo as coisas, tá? Eu uso geralmente essa assim. Né? Ou assim, que é mais prático. Eu queria chegar a pessoas que, assim, trocou de roupa, trocou de bolsa. Mas não, eu fico com uma bolsa de eterno e é sobre isso. É importante, assim como as da Shein e as outras também, a gente sempre hidratar, tá? Deixar pegar um ar, hidratar com creme. Amei. Dez de dez também. Tá? Bem menininha. Patricinha número um. Né? Até a data deste, da gravação deste vídeo, tá rolando uma música da Luísa Sonza. Que fala das três versões dela. E essa versão que usa a bolsa rosa é Patricinha. Também, assim, rosa não é minha pegada, mas eu achei linda. Porque no look é como se ela fosse o ponto de cor, sabe? Eu coloquei essa peça básica, essa blusa em uma saia. Como ela chama atenção, é muito linda. O material é um pouquinho, tipo, bem mais simples, ó. Vou colocar, vou deixar todos os links das peças aqui na descrição, tá? Então é só vocês clicarem. Se vocês quiserem mais alguma coisa, me avisa lá no comentário, ó. Não veio outro tipo de alcinha, então não dá pra usar ela comprida. É só assim mesmo. Mas eu amei. Principalmente por causa da cor. Vamos pra quarta. Quarta e última dica. Essa aqui foi do meu primeiro vídeo aqui no canal do YouTube. Foi uma comprinha que tinha acabado de chegar. Essas quatro aqui, ela foi a mais cara. Ei, gente. Se vocês não viram, tá aqui esse vídeo no canal. É o primeiro vídeo do canal. Comprinha da Shein. Desde então, o meu nome entrou no SPC e eu não pude comprar mais. Tô zoando. Tô brincando. É porque realmente, sabe quando a gente compra muito? Tem isso também. Tem que tomar cuidado. Isso aqui não é apologia à compra, não. Mas eu comprei muitas coisas e eu preciso agora usar antes de comprar mais, tá? Aqui tem a alça maior, ó. Dá pra usar assim. Acho que é assim também, né, ó. Não sei se você gosta de rave, se estranha de eletrônico. Ou você pode usar assim. Eu deixei as duas alcinhas. Só essa pequenininha aqui, ó. Ela fica mais chiquezinha, sabe? Ou você usa ela assim. Ou assim. Aí, obviamente, tira essa aqui. Enfim, gente. Eu deixei por último, porque eu achei ela mais válida de todas. Na hora que você usa uma bolsa dessa... Minha fia, acabou o look. É só essa bolsa e nada mais, olha. Chega a bolsa e depois eu. Começar a linha aqui, com a brusinha pretinha. Primeira a bolsa, ó. As minhas quatro bolsinhas da Shein. Pra mim, todas 10 de 10. Não são compras novas, porém, eu achei que eu deveria vir aqui e mostrar pra vocês, tá? Porque aqui é a nossa rede de apoio de mulheres que compram Shein. Beijos! Fui! Quer que se inscreva no canal.